Nosso convidado já está conectado conosco, o presidente Moacir Schuchster, presidente do Secov RS, Sindicato da Habitação do Rio Grande do Sul, para a HDMI. Bem-vindo, presidente. Muito obrigado. Minha saudação a ti, aos seus colaboradores e a todos aqueles que nos assistem. Que bom. Presidente, na sexta-feira de tarde, o senhor teve uma reunião, acho que foi virtual, com o prefeito Sebastião Mello. Perfeito. Como é que é o momento das imobiliárias nesse instante, presidente? Existem restrições? Pode haver trabalho presencial? Quais são as novas regras no atendimento das imobiliárias, presidente? Pois é. O nosso prefeito já iniciou seu mandato fazendo uma espécie de balanceamento entre economia e saúde. Evidentemente que a saúde vem em primeiro lugar, mas ele sempre coloca muito bem de que sem a economia também não adianta. Quer dizer, não adianta todo mundo morrer de fome e sã. Isso não resolve. Então, ele já baixou uma série de normas e no que concerne especialmente ao comércio em geral, ele já fez uma boa liberação. O pessoal está, digamos assim, não satisfeito, porque dentro do quadro nada é perfeito. Mas no que tange ao comércio, as coisas estão bastante liberadas, liberadas dentro daqueles parâmetros de cuidados especiais. É aquela história de máscara, distanciamento, esse tipo de coisa. E no que tange às imobiliárias, nós também temos essa liberdade, nós tínhamos já a possibilidade de atender com 50% do nosso pessoal, etc. E agora o prefeito e seu staff estão justamente ajustando essas prerrogativas e deveres às regras impostas pelo governo do Estado. De modo que, no que concerne ao mercado imobiliário, o que nos compete é imobiliários e condomínios, nós estamos satisfeitos quanto a isso. Nessa reunião houve uma questão levantada por uma associação de síndicos de que deveria-se fechar os condomínios, ou seja, não permitir nenhuma utilização dos equipamentos. Quando o que está sendo aventado e permitido seria, digamos assim, que a piscina pudesse ser usada com distanciamento de 10 metros quadrados, se não me engano, é mais ou menos isso. E as academias também possam ser utilizadas uma por uma, acompanhada por um personal trainer. Mas poderia ser usada. E há quem se insurge quanto a isso, justamente pela dificuldade em controlar isso. Evidente. No entanto, a questão toda é a de que, se tem algum condomínio que não tem condições de fazer esse controle, digamos, não seria justo que outros condomínios que têm essa condição, que têm pessoal, que têm pessoas mais presentes, etc., que não possam utilizar esse equipamento. Claro. Esse assunto ficou levantado. Nós estamos alinhados com o pessoal da prefeitura, que colocou isso de uma forma bastante razoável, no nosso entender, mas o pessoal, aparentemente, não se conformou. Então, o prefeito, em princípio, disse que teríamos que fazer uma reunião só para debater isso. Isso é uma questão muito própria do condomínio, e qualquer decisão que vá ser tomada não vai agradar a todos. Eu tenho certeza disso. O que eu acho é que, se nós temos a possibilidade de alguma abertura, devemos aproveitá-la. Ou seja, tudo aquilo que restringe, porque se já está restringido, não dá para fazer. Agora, se isso é restringido com alguma regra, obedeçamos à regra que vamos aproveitar essa liberdade, digamos assim, não é mesmo? Claro. Como se diz, o que está se preferindo, uma ditadura que não dá para fazer nada ou uma espécie de liberdade vigiada, onde cada um sabe até onde vai. Essa é a questão. Eu vi, presidente, que nesse decreto do prefeito, ele continua proibindo festas, aglomerações nas unidades condominiais. Mas isso aí deixa o síndico numa posição muito difícil, né, presidente? Bom, o problema é o seguinte, é que dentro do condomínio não adianta, não vamos ter autoridade que vá entrar lá no condomínio, etc. Isso ele não vai fazer porque é uma unidade privativa. Ao síndico, cabe diretamente, através do zelador ou do proteínio, dizer, pessoal, olha que aglomerações não convêm e estão, de certa forma, até proibidas. Gostaríamos que o pessoal pensasse, que os senhores e senhoras pensassem, e não fizessem essa junção de pessoas porque poderia dar alguma contaminação, etc. Bom, existirão aqueles que darão xingão, quem for falar, e existirão aqueles de bom senso. Mas é o máximo que dá pra fazer, a não ser que usemos uma força física, ou seja, que tenhamos guardas ou tenhamos alguém. Mas aí eu pergunto, num condomínio, cabe usar força pra isso? Acho que não, né? Até porque entra em questões muito complicadas, onde o sujeito diz que ele é proprietário de um apartamento e ele então tem direito as áreas comuns, etc. É muito complicado. O que a autoridade pública está fazendo é dar o norte. É dar o norte. Agora, o que, por exemplo, tu mesmo mencionaste, que tem que sair à rua por força de uma necessidade e vai sair. Claro. Vai usar máscara, procura não se aclomerar. etc, etc. Então, eu acho que a cada um cabe se cuidar, né? Eu recebi essa semana, presidente, um e-mail pedindo orientação através do nosso portal do Consumidor RS. Tem lá o plantão do Consumidor. Uma senhora, jovem senhora, me mandou um e-mail que estava recebendo dois casais pra jantar. Ela, o marido, mais dois casais. Seis pessoas que estavam conversando com a música, etc. E que a síndica reclamou pelo interfone. Olha, não pode aglomeração. Vocês estão com aglomeração? Não, estou recebendo dois casais aqui que estão jantando conosco. Não existe aglomeração. Mas, não satisfeita, a síndica chamou a Brigada Militar, presidente. A Brigada Militar bateu lá na porta. E essa moça com o marido abriram a porta. nós estamos aqui em três casais jantando. Não existe balbúrdia aqui. Não existe bagunça aqui. Não existe ajuntamento aqui. A música está baixinha. Aí o policial até ficou meio constrangido. Não, senhora, me desculpe. Então, eu vou relatar ao Copom que está tudo normal aqui. Mas veja, presidente, que na minha visão isso é um excesso, não é, presidente? É lamentável esse tipo de coisa. Eu acho até pelo seguinte, porque dentro do apartamento, se esses casais estavam jantando e conversando e tinha uma música baixa, ela certamente não estava prejudicando o apartamento contigo, de cima, de baixo. Então, acho um exagero isso. Realmente é um exagero. Até porque, venhamos, o jantar ele vai durar quanto? Duas horas? Duas horas, sim, É, três horas, no máximo. É. Poderia se aguentar, até porque não seria um jantar todo dia, esse tipo de coisa. Então, realmente, isso é uma demasia. Acho que a pessoa que se queixou foi um pouco exagerada nessa situação. Concordo. Presidente, já é possível fazermos um balanço desse famigerado ano da pandemia, 2020, o setor imobiliário, presidente. Vendas, condomínios e locações. Muito bem. Olha, nós tivemos, vamos falar primeiro em compra e venda? Compra e venda. Compra e venda. que foi uma coisa assim um tanto surpreendente. Vou dizer por quê. Porque nós já vínhamos do ano de 2019 com uma queda de 20%, mais ou menos, nos negócios de compra e venda, a partir dos dados que nos fornecem as escrituras, as escrituras que pagam o seu imposto de transmissão de bens imóveis. E 2019 já foi um ano não muito bom e estava aquém dos picos que já tivemos no passado. Agora, aconteceu o seguinte, quando entrou o ano de 2020, ele entrou nesse mesmo diapasão. no caso aqui, por exemplo, vou até dar um número objetivo para ter uma noção. A média normal de Porto Alegre sempre foi entre 3 mil e 3 mil e 300 negócios por mês. Pois nós estávamos com janeiro e fevereiro ainda na base de 2 mil e 500 nessa média que vinha já de tempos. Claro. Muito bem. Quando entrou março em abril tivemos uma queda expressiva. Aí baixou, baixou e aí tivemos assim em abril e maio tivemos uma média baixa de 2 mil e poucos negócios. Junho chegou a uma espécie de perigeu com 2 mil e 100 escrituras feitas. E aí aconteceu uma coisa muito interessante e começou o mercado a reagir. Opa! Mas não uma reação em V, uma reação com uma linha mais oblíqua. Ou seja, ele passou de julho, passou para agosto já com 2 mil e 300 e pouco, depois passou para 2 mil e 400, depois passou para 2 mil e 500 e etc. E pasme, agora nos últimos meses, aqui nos últimos meses, nós tivemos assim, só para ter uma noção aqui, nós chegamos aqui a quando chega aqui a agosto, nós tivemos 2 mil e 649 negócios. Setembro de 2 mil e 724. e em outubro, dentro da pandemia, 3 mil e 187, 3 mil e 196 e dezembro fechou com 3 mil e 33. Mas cresceu bastante. Quer dizer, isso houve uma reação muito interessante e que causou o seguinte, no ano de 2019, nós tivemos 31 mil negócios e no ano de 2020, com pandemia e tudo, tivemos 29 mil e 800, quer dizer, uma diferença muito pequena, tendo o impacto que teve a pandemia. Então, eu posso dizer que os negócios de compra e venda funcionaram aparentemente quando o pessoal começou a se dar conta, isso não vai terminar logo. Não vai terminar, é isso, exatamente isso que eu estava pensando aqui. Não vai terminar logo. Não vai terminar, não adianta eu ficar represando as coisas. Exatamente. E aí começaram, então. E tivemos também uma medida contracíclica, muito interessante também do governo federal, onde os financiamentos, os financiamentos de 2020 foram maiores do que 2019. Que interessante. Houve financiamento suficiente para atender a demanda. Então, isso tudo propiciou a esse... Isso aí causou um estímulo à construção, então, nós podemos ver que tem muita muita obra nova. É verdade, é verdade. E teve também, a gente viu, que teve obras que foram lançadas e imediatamente compradas. É verdade, é verdade. Aconteceu isso. Então, e esse é um fenômeno que percebemos praticamente em grandes centros. Rio, São Paulo, etc., capitais dos estados, quer dizer, houve de fato essa reação e com esse movimento, vamos dizer assim, deu um alento ao setor. E deu um alento tal que chegou a faltar insumos. Essa é a questão, quer dizer, as fábricas estavam, digamos, reprimidas e tinham reduzido sua produção e aí aconteceu isso. Muitos insumos tiveram demora na entrega, mas de modo que não podemos nos queixar na questão de compra e venda. E isso aqui é uma coisa que mostra, mais uma vez, a pujança não só do mercado imobiliário, mas do valor que tem o investimento imobiliário. essa é uma questão muito importante, porque o investimento imobiliário, não obstante altos e baixos, etc., ele ao longo do tempo, e quando eu falo ao longo do tempo, não é um ano para outro, nós falamos em décadas, porque não dá para considerar isso de uma hora para a outra. Então, o imóvel é um imóvel, o imóvel é um bem de reserva de valor muito garantido. agora, não dá para considerar de um dia para o outro, isso não dá mesmo, realmente. Então, quem tem o imóvel, ele está garantido a essas flutuações que levam um tempo para se ajustarem, essa é a questão. Mas, de modo que tivemos aqui em Porto Alegre e em outras cidades do Brasil, uma reação e que está estimulando, estimulando os incorporadores a lançarem produtos novos. Aquele movimento no litoral, você confirmou, presidente, muitas compras no litoral? Olha, no litoral tem havido uma movimentação bastante grande, mas o principal é a questão das locações. No que tange a compra e venda, existe bastante procura, mas existe também uma espécie de, vamos dizer assim, muito critério na questão da compra. Porque, na questão do litoral, na praia, especialmente, é preciso considerar um aspecto que o pessoal, às vezes, não está levando em conta, que é a questão das aglomerações. hoje, quem tem casa na praia, ele se vê na contingência de ficar por perto de casa também, porque se ele quiser ir para a praia, ele vai enfrentar uma multidão que não é bem o que deve se fazer hoje em dia. Então, os pessoal, embora, digamos assim, gostaria de ter uma casa na praia para poder trabalhar na praia e tudo mais, quando chega a questão de comprar, ele se pega duas vezes, apesar de que um que outro lançamento feito andou saindo bem. Por quê? Porque o lançamento é feito hoje e fica pronto daqui a dois anos. E a expectativa é de que daqui a dois anos as coisas já estejam sob controle. E, oxalá, seja assim. claro, presidente. Vamos falar de condomínios, presidente. A inadimplência aumentou, aqui no meu condomínio aumentou, infelizmente. Então, aí com 18 unidades com valores pequenos e mais outra quantidade de valores maiores. Agora, tendo aquele cuidado, eu sou subsíndico, eu era síndico, agora sou subsíndico, aquele cuidado de tentar negociar com o condomínio inadimplente, evitando demanda judicial, porque aí é esguelar a pessoa e as pessoas estão sem renda, né, presidente? É um momento difícil, não é? É um momento difícil e entendo que a negociação é o melhor caminho. Agora, no entanto, os síndicos têm um dever de que se a pessoa está devendo um, dois, três meses, ele se obriga a entrar na justiça. É verdade. E ele está defendendo os interesses coletivos. Claro. E aí não tem amizade, não tem isso e não tem aquilo. E é claro, entrando na justiça, o próprio devedor tem algum tempo para fazer uma coisa assim, para tentar se reorganizar, etc., mas vai gastar com advogado, esse tipo de coisa, né? Essa é a questão. Nós tivemos, quando surgiu a pandemia, nós chegamos a ter, aí por abril, nós chegamos a ter uma inadimplência de 36%, que é muito alta. Quer dizer, houve um bar que as pessoas ficaram apreensivas e sabiam o que fazer com o dinheiro que tinha, etc., e aí aconteceu uma inadimplência bastante alta. Eu diria que ela continua alta, mas o nosso parâmetro, eu sempre coloco a introdução do Código Civil lá no começo do século, que quando nós tínhamos uma inadimplência no primeiro dia, sempre ao redor de 10%. Quando entrou o Código Civil que estabeleceu uma multa máxima de 2%, que é muito baixa, houve um aumento e ela foi então para 14%, 15% de inadimplência no primeiro dia. Porque a rigor, o pessoal não deixava entrar na justiça. Então, desses 14%, 15%, menos de 1% ia para a justiça. E isso está acontecendo ainda. No entanto, o último levantamento que nós fizemos, que foi agora para novembro, ainda estava em 17%. Então, esse é o problema. Agora, no que tanja os custos, nós não conseguimos elementos para poder avaliar isso, porque tínhamos um controle, mas devido às circunstâncias, os fornecedores dos elementos, das estatísticas, não conseguiram nos fornecer e a gente não tem. mas o que se sabe, inclusive pelos órgãos oficiais, é que a inflação está baixa. Exato. Ao redor de 4%. Mas a inflação de supermercado está em 15%. Se a inflação está em 15%, essa inflação é a que pega o condomínio. É verdade. Então, não se surpreenda se os custos de condomínio aumentaram. essa é a questão. E tivemos também essas variações do custo da energia elétrica, que também está nos pegando e o custo da energia elétrica tem sido alto. Desculpe. Presidente, vamos falar de locação. Qual é o estoque hoje de imóveis para locação em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, presidente? Bom, nós temos uma amostragem quanto a isso e a quantidade é grande. A quantidade é grande. Mas, pela amostragem, a gente vê que se uma amostra já é uma amostra, nós temos 6.400, 6.500 imóveis residenciais e comerciais tem 7.500. Isso é uma amostra. Mais comerciais. Hã? Mais comerciais do que residenciais. Sim, o comercial hoje está em 51%. Nossa. E o residencial está em 43%. Então, esse aqui é o dado que a gente realmente pode considerar, porque a amostra não é tudo, não é? Claro, claro. Mas, de qualquer forma, isso mostra a quantidade que está sendo objeto de, digamos, de oferta ao público e mostra também que isso está, é uma oferta muito grande, uma oferta muito grande e que impede, inclusive, digamos assim, que os preços, digamos, se elevarem. Então, nós temos assim, que os preços praticamente se mantiveram firmes, mas não acompanharam a inflação. Então, esse é um dos problemas que se tem, né? Por isso que, veja agora, o IGPM deu 23% e quebrado. Muito alto, né, presidente? Muito alto. Muito alto. Muito alto. Então, isso foi uma distorção que obrigou a todos a fazerem negociações, etc. A verdade, também, é que lá no passado houve meses que não houve reajuste nenhum, né? Isso é fato, isso é fato. Entende? Quer dizer, já houve isso também, mas o fato de que 23%, 24% de impacto no aluguel é muito pesado. Essa é a situação. No que tange a alocação, nós já tivemos anos em que, digamos, o tempo médio de alugar, veja, o tempo médio, era sete, oito meses. Isso, isso, eu me lembro, eu me lembro. Muito bem, mas hoje está em 13 meses. 13 meses? Está em 13 meses. Isso é um tempo médio. O que não significa que tu aluga e vai esperar um ano e tanto, não. É que tem imóveis cuja atração faz com que ele, ele, vamos dizer assim, seja alugado rapidamente. e um outro assunto que vem à malha, que eu posso te falar aqui, é o seguinte, devido a, digamos, a uma certa degradação do mercado, quando aumentou o estoque e houve uma economia começou a patinar, etc., então, nós tivemos assim um período onde, considerando o preço de venda do usado e o preço da alocação, nós tínhamos uma média de 0,4%, quando já tivemos no passado 1%, né? Isso. O valor. Pois, muito bem. Atualmente, já temos, já vemos que isso já passou para 4,5%. Opa! Então, é pouca coisa, mas nota, mas por que isso? Certamente também porque os preços não aumentaram, né? E os aluguéis estão tendo um certo aumento vegetativo. De modo que o mercado de locação hoje, ele é um mercado muito ativo e tem muita movimentação, justamente porque as pessoas quando entram num imóvel, que estão num imóvel cujo preço aumenta muito, ele acaba trocando, né? Claro. De posição. Muita gente me pergunta, presidente, agora nem tanto, mas logo no início da pandemia, enfim, meio do ano, se as imobiliárias não teriam obrigação de renegociar os contratos de locação, principalmente comerciantes, pessoal de atividades econômicas. Eu sempre respondi, até por orientação sua, do Secob, da doutora Simone, que uma coisa é o contrato assinado, contratos têm que ser respeitados e que a possibilidade de negociar novos valores até poderia ser tentada. É por aí, não é, presidente? Não, é exatamente, exatamente essa é a situação. Agora, temos que entender também o seguinte, é o papel da imobiliária. A imobiliária é uma intermediária entre o locador e o locatário. e não se trata da imobiliária simplesmente entender a posição do inquilino e conceder. Ela se obriga a levar uma reivindicação do inquilino para o proprietário e dizer, olha, e vai dar a sua opinião, olha, o mercado está assim, 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 e o inquilino tem essa reivindicação. Então, a imobiliária faz esse papel olhando os dois lados. Quando o inquilino faz a sua postulação, a imobiliária já diz, olha, isso está assim, assim, vou levar, mas não vejo chance. Ou, vou levar. E aí fala para o proprietário, olha, o mercado está assim, assim. Então, a imobiliária fica fazendo a intermediação que é o seu papel e no sentido de que tanto o proprietário quanto o inquilino fiquem insatisfeitos. Evidente. Presidente, eu, às vezes, puxo outros assuntos com o senhor, e é bom que o senhor é uma pessoa que está sempre muito bem informada, tem opinião, sempre opiniões muito equilibradas. Nós vamos ter, mês que vem, presidente, a privatização da CE distribuidora. muita gente se queixa, muitos consumidores da área de concessão da CE, e os dados da ANEEL comprovam isso, a CE é uma empresa muito deficiente no atendimento ao consumidor. Nós tivemos agora recentemente, temporais, tem gente que ficou até 72 horas sem energia, perdeu alimentos, enfim, uma coisa terrível. Como é que o senhor vê a privatização da CE, presidente, de Moacir Shugster? Pois é. Esse é um tema muito interessante, porque eu, pessoalmente, acho que água, luz, segurança são, digamos, são áreas que deveriam ser de governo, digamos, de Estado. Da responsabilidade do Estado. É responsabilidade do Estado. porque são assuntos que merecem um cuidado muito sério e não podem, digamos, se perder ante a interesses outros. Não é mesmo? No que tanja a CE, entretanto, não vejo alternativa. Pois é. porque a CE é uma instituição insolvente e que ela caminha para uma insolvência maior e o sistema de trabalho da CE ou prerrogativas de funcionários e sistemas obsoletos de funcionamento não auspiciam uma melhoria nem do trabalho e nem da eficiência. É verdade. Então, a única maneira de se sair desse implorio seria realmente a privatização. É claro que existem interesses contrariados, que são os funcionários, etc. e tal. Mas o fato é o seguinte, a população sofre muito. Sofre muito. Sofre muito porque o serviço não é bom. Então, essa é uma questão. Então, eu digo assim, já me perguntaram isso, porque eu tenho uma posição de que tem certas coisas que têm que ser administradas pelo Estado. Essa é a questão. Assim como a questão da segurança, etc. porque o interesse particular pode, de alguma forma, contaminar a gestão. Isso eu acho que não é bom. Mas, no entanto, o que acontece? No caso da CE, vai ter um órgão regulador e quem comprar vai ter que se manter dentro daquelas determinações. Presidente Moacir Schuchster, muito obrigado pela sua participação conosco. É sempre uma alegria falar com o senhor. Eu quero ver se estabeleço essas nossas entrevistas, pelo menos uma vez por mês, para o senhor nos atualizar, porque o mercado imobiliário é muito importante. Todos nós não somos proprietários, todos nós somos condôminos, muita gente é locador, é locatário, e nós precisamos de orientações sérias. O senhor tem sido sempre muito positivo, didático, nesse sentido. Muito obrigado pela participação com o nosso presidente, Moacir Schuchster. Olha, foi um grande prazer e sempre é um grande prazer conversar contigo, tu é um entrevistador modelo. Muito obrigado, presidente, e sabe deixar à vontade o entrevistado. Agradeço também ao Tiago por me deixar numa imagem não tão ruim, mas de qualquer forma, eu fico agradecido aqui e esperamos então nos encontrar numa próxima oportunidade. Obrigado. Um abraço carinhoso, presidente.